Cara, eu acho que quem passou a mão no lanche merece um tapa na mão, cara. Só acho. Bem-vindo ao Ginásio! Ei, esportista! Se você está aqui para desafiar o líder de Ginásio, é melhor estar preparado. Davion usa uma variedade de pokémons que são encontrados em cavernas. Esteja preparado para enfrentar os tipos de rocha, terrestre e veneno. Se você tem um tipo de lutador ou água, eles serão bem úteis em batalhas. Bunny, hora de brilhar. É um dos poucos daquela versão. Black Belt Jeng, gostaria de batalhar. Vai, Bunny! Vai, Wilson, vai! Vai, Wilson, vai! Broca o popozão para brigar. E você, Tom, curte pokémon? É de onde esse monte de arma júnior? Air Cutter. Cara, eu não joguei todos, assim, ó. Eu joguei Red e Blue, clássicos, né? Pra caramba. É... Gold e Silver. Depois eu já pulei pra... Meu, acho que depois do Gold e Silver. Fiquei muito tempo sem jogar pokémon. Eu joguei... Acho que o X e o Y depois. Black e White eu pulei. Ah, um Gaira dos que eu tinha. Uma de carpa dourada que virava um Gaira do Dourado. Cara, como eu gostava dos pokémon insetos no começo que Blue é level 12. Groszard? Bunny! Vai, Blue, eu vou... Não, falta muito. Blue, eu já nunca achei. Pokémon Shine no Pokémon GO, cara. Você com certeza é forte. Tem o Cavalo de Tunis por anos. O que você conquistou? Martin! Gostaria de batalhar. Martin, Barrel! Vai, Bunny! É, então. Parece aquele dedo no queixo pensando, sabe? Mas... Tá meio que enfiando o dedo no nariz. Ela tá gritando. Quem é o dedo destinável? Ok, não morreu por causa da tenacidade. Eu vejo elas no fim do túnel. Ótimo trocadilho. Então, eu tô com o Lose Lock aqui, ó. Mesmo que eu queira, eu não posso apertar agora que ele não vai atacar. Mesmo que eu queira atacar por aqui, bola, o jogo não deixa. Ele só deixa capturar um por região. E eu capturei a Bunny aqui. Sim, Bunny vai evoluir. Meu primeiro Pokémon evolu... Não, o... O Popozão evoluiu já. Ah, como ela ficou bonita, só... Só que não. Sponary! Bom, bora pro lida do ginásio, hein? Está tudo nas mãos de... Bunny. Ei, treinador. Sei que você já deve saber, mas sou David, o líder do ginásio da cidade de Burou. Treino pokémons que são encontrados em cavernas. A maioria das pessoas acha cavernas ostadoras. Mas desde criança, eu me sinto em casa nelas. Falou, Matman. É por isso que remodelei essa mina abandonada e a transformei em um ginásio. Meus pokémons foram fortalecidos com o trabalho do e batalhas. Você pode superar nosso poder? Me mostre que não está assustado. Líder daven gostaria de batalhar. Eu acho que eu passei muito de livros dos pokémons. Deu certo! Então é só ajustar. Bubble Win! É, eu acho que eu upei muito a minha Bunny. Estava com medo de morrer. Maldryl! E tem meio super efetivo, né? Boa, Mortex! É super efetivo! Meu Deus, que pokémon feio! Parece um dragão desenhado. Isso ainda não acabou. Acabou, meu amigo. Não morde Minha Bunny Nossa, eu faço direto, Junior. O oponente Tofurang desmaiou. Bunny ganhou 57 pontos de experiência. Bunny cresceu para nível 22. Yey! Essa vitória foi bem merecida. Você é mais do que vencedor dessa insígnia da Gema Brilhante. Megabatch ganhou 1.600 pontos. Vencer. Bom, lutador pirralho. Oh, pirralho! Pirralho! Eu te derrotei. Estou impressionado. Agora, se você pudesse devolver aquela Gema que você encontrou antes. Clique. E, tadam! Aqui está sua insígnia. Espero que a OEAR perseguida você lembre o trabalho que teve para obtê-la. Também assiste este M. Brick Break. Ele me chamou de pirralho. Eu odeio essa caverna. Grrrr. Esses Pokémon. Olha! Que filho da mãe virou para mim? Calton gostaria de batalhar. Calton enviou o Jerbota. Bem-vinda de volta, Pete. Cara, eu gosto muito dos Pro Robot Wars. Que Barbie! Só cão! Caramba, Júlio! Você está pegando só os emotes rebaixados, cara! A série sobre o Robo 2 Wars? Eu gosto muito, cara. É muito coisa de fã de Mecha. Muito, muito fã de Mecha. Fan service, sabe? É o máximo. Dan, boa noite! Bem-vindo! Como está? Pahar. Quem que é Pahar? Ah, de fogo. Também posso socar ele. Ops! Melhor trocar de Pokémon. Vai, Popozão! Caramba, você tem um monte da Kuki! Ih, Kuki rebaixada! Não é justo, eu estava cansado. Cara, eu nunca joguei a Abzu, mas já vi bastante. Bastante gente, mas eu já vi gameplay. Ah, eu não acordei, meu Kibarby. Onde você perdeu ela? Ou você está caçando tipo para ter uma? Porque isso muda todo o... Como eu acordo? Cura completa, não? Ah, está caçando. É, então. Então, isso é legal, não é? Ah, não. É, Kans. Bora trocar. Vou ter que voltar para si de Pokémon. Popozão, vai! Vai! Caramba, Junior, você vai comprar todos os emotes, cara. Então, normal e grama, tipo, os dois juntos, tem? Porque se for, por exemplo, normal, eu gosto do Sandshuru, cara. Eu acho muito legal aquele poder do Sandslash. Gosto bastante. Aquele de gelo novo de... Eu esqueci de que região, não é? Aloha. Aloha. A... Sei lá. Venho pescar por toda a Thandor, mas essa ponte, esse é o maior lugar de pesca de toda a região. VU! Se você tiver aí certeza que você não quer ser aquele sapo, olha que da hora que ele fica evoluído, cara. Então, eu sei que tem, mas eu nunca tive o Note, cara. Então, eu não sei como que eu mento, mas... Ah, mata o sapo! Caramba, Blue! Será que quebrou seu celular, seu celular, seu teclado? Ah, meu Deus. Não sei nem você nãoützen que fazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti